Você acha que esse medo que muitos traders têm com o destino da Bolsa nos próximos meses e anos procedem? Cara, bom, primeiro medo todo mundo tem o tempo todo, tá? É exatamente por isso que inventaram RED, tá? Então você vem aqui e aprende a fazer RED. A partir do momento que você souber fazer RED, acabou o medo. Por que você vai ter medo? Você não pode perder dinheiro. Ou o máximo que você vai perder é o dinheiro que você botou no RED, se você pagou pra fazer. Além disso, tem outra forma de operar na Bolsa, sem risco financeiro nenhum. Você bota o dinheiro e faz o método que eu descrevo aqui, que não é meu, não fui eu que inventei, tá? Isso aqui é usado por bancos há um tempão. E ponto, acabou. Se você seguir as regras, não interessa se o mercado, o que aconteça no mercado. Você não vai perder dinheiro, tá? Desde que você siga as regras. Por que eu teria medo de perder dinheiro no mercado com isso? Por exemplo, ontem, em Fleury aqui, que tá na tela, eu vendi Fleury ontem a seco aqui, pá. E fiz o RED. Se a Fleury subisse aqui 20%, porque além de comprar o tal laboratório, sei lá, que já porque ela comprou, ela também tivesse comprado a Petrobras, ela ia vir aqui pra cima. Quanto que eu ia perder? Eu não lembro quanto que eu paguei na opção. Acho que foi mais ou menos uns 16 centavos. Uma coisa assim, mais ou menos. 16, 12, foi mais ou menos isso. Eu faço muito de negócio de opções, eu já não lembro mais exatamente. O que eu ia perder seria exatamente isso, por ação. Pronto, acabou. Esse era o prejuízo que eu ia ter. Fim? Preciso ficar com medo do mercado? Se o mercado tiver um crash amanhã, eu ia faturar aqui, né? Por exemplo, eu tô vendido em Banco do Brasil, tô vendido em Itaúsa. Em Itaúsa não, em YouTube. Comprado em Itaúsa. Eu tô comprado em Banco do Brasil. Eu tô comprado em Petro, comprado em Vale. E se o mercado tiver um crash amanhã e desabar tudo isso? Eu vou ficar morrendo de medo? Vou lá pro cantinho chorar? Não, por quê? Porque essa porra toda tem red. Não tem que ter medo. Qual medo? Não precisa ter medo. Ah, eu opero no mercado sem red. Ah, então tenha medo. Então tenha muito medo. Agora, a Bolsa tem a tendência de ficar em alta? Não. A tendência da Bolsa não é de alta. A tendência da Bolsa é essa aqui, ó. Vou botar o gráfico mensal. A gente não opera o gráfico mensal, tá? Porque não é legal pra operar. Isso aqui é a Bolsa desde 2020. Quem entrou no final de 2019 na Bolsa, finalzinho de 2019, o cara está ganhando exatos, nesse exato momento, 7, 8%. Em 3 anos e varada. É bom? Não. E o cara já esteve perdendo 47% do capital dele. Quem entrou no final de 2020, né? Falou, não, esperou, passou o crash e o cara entrou. Quanto que ele está ganhando? Ele está ganhando 4%. Em 2 anos e... Em 3 anos e pouco. O outro era 4 anos. Aí ia ser 3 anos e pouco. Tá uma bosta. Não vai a lugar nenhum. Aí o cara olha e fala assim, pô, não tem oportunidade na Bolsa. Só porque o cara não quer. Porque se ele souber operar opções, ele está faturando uma porrada de dinheiro aqui. Muito dinheiro. Se você só sabe operar comprado, aí então você deve ter medo com a Bolsa. Por quê? O fiscal brasileiro está uma bosta. Está muito ruim. Tá? E não ajuda um único, um cara. Tem um cara lá tentando segurar a peteca. Todo o resto está jogando contra. Se esse cara sair, tchau. O cara do Banco Central vai ser substituído daqui a um tempo, que vence o mandato dele. Quem é que eles vão botar? A inflação nos Estados Unidos não está melhorando. Eles não estão subindo juros porque se subir juros o cara perde a eleição. Só que a eleição é daqui a pouco. Faltam poucos meses para a eleição. Depois que acabar a eleição, dane-se. Os caras vão fazer o que tiver que fazer para essa inflação cair. Temos guerra na Ucrânia. Temos guerra no Oriente Médio. Mas é uma guerra mishuruca no Oriente Médio. E temos o potencial de guerra lá no Oriente... Lá no Oriente longínquo. Lá em Taiwan. Esse é o cenário. O governo que está ainda tem mais dois ou três anos aí pela frente. Ainda tem a possibilidade de reeleição. O governo está interferindo na Petrobras, na Vale e sabe, sei lá, mais aonde. Esse é um bom cenário? Não. Isso quer dizer que não dá para ganhar dinheiro na Bolsa? Pelo contrário. Dá para ganhar dinheiro para cacete na Bolsa. Isso aqui foi a crise de 2008. Isso aqui foi entre 2008 e 2016. Entre o final de 2008 e 2016. E está aqui. Aí você fala, mas o cara que operou isso... O cara que operou isso aqui, se o Profit deixar, perdeu 46%. Se ele operou comprado, sim. Se ele operou vendido, ele ganhou dinheiro para cacete. Eu vou te dizer o seguinte. Eu fali aqui. Eu fali aqui. Simples assim. Por que você faliu? Porque eu fui burro igual uma parede. Por quê? Porque eu não sabia essas coisas aqui. E como todo idiota sortudo, eu estava ganhando dinheiro para cacete. Então, eu fali aqui. E essa é uma história que você pode ver aí no canal. Tem vídeo meu com o Storm, com o Biz, todo mundo aí conversando. E você vai poder entender essa história. Então, eu fali. Fali. Eu recuperei o dinheiro todo. Não foi exatamente todo, mas grande parte do dinheiro que eu recuperei, eu recuperei aqui. Detalhe. Nessa época, para operar vendido, era difícil para burro. Não era fácil alugar a ação. Não tinha put. Era difícil e tal. E mesmo assim, deu para ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque eu aprendi a operar vendido. Até aqui, eu não sabia operar vendido. Oportunidade, o mercado te dá todo santo dia. Todo dia. Toda semana tem trade no mercado. Só que as pessoas só sabem operar uma coisa. As pessoas não sabem operar opções. As pessoas não sabem operar futuro de ações. As pessoas não sabem operar swap de moedas com juros. As pessoas não sabem operar juros. As pessoas não sabem nada. As pessoas só sabem fazer uma coisa. Comprar a ação. Aí, ela fica procurando fundo. Cadê o fundo? Onde está o fundo? Cadê o fundo? Cadê o fundo? Ah, já caiu. Já caiu muito, né? Então, vou comprar. Deu sorte aqui. Mas e se ele tivesse comprado aqui? Comprou aqui. Perdeu. Perdeu mais. Aí, o cara compra aqui. Já caiu muito, né? Cai mais. E o cara... Ah, e aqui? Caiu muito, né? Cai mais. As pessoas só sabem operar compradas. E por só saberem como operar compradas, elas perdem dinheiro a rodo. Dinheiro atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro. Como eu, por exemplo, perdi. Eu só sabia operar comprado. A contingência me fez aprender a operar vendido. Por que eu tive que aprender a operar vendido? O mercado estava em baixa. Não tinha o que fazer. Ou operava vendido. Ou fazia o quê? E se o mercado entrar numa tendência de baixa agora? Que já está, diga-se de passagem. Isso aqui no semanal é uma tendência de baixa. Aí está numa tendência de baixa. O que você vai fazer? Chorar? Migrar? Ah, vou sair. Vou mudar para Ruanda. E vou trabalhar lá em Ruanda. Não. Você vai operar o mercado na tendência de baixa. Você acha que os bancos simplesmente fecham as casas, despedem todo mundo e só quando voltar a tendência de alta que eles compram? Claro que não. Claro que não. Eles operam para cima, operam para baixo. Operam de lado, operam dando voltinha. E nós temos que fazer a mesma coisa. E esse é o conhecimento que eu tento passar para vocês nesse negócio e nesses livros todos aqui. Tem oportunidade no mercado todo dia. Agora, tem motivo para o pessoal esperar uma recessão? Claro. Claro. Tem todos os motivos para o pessoal esperar uma recessão. E para somar tudo isso, temos ainda os juros curtos mais altos que os juros longos. Que sempre são. Quando eles se mantêm, não é quando é uma coisa esporádica, mas quando eles começam a se manter nessa posição, isso é um sinal muito comum que antecede recessões. Então, tem tudo para ter uma recessão. Nos Estados Unidos, só vai cair a inflação quando tiver uma recessão. Isso é uma coisa que as pessoas também fazem questão de não saber. Acho que o pessoal faz que nem avestruz, que é feia a cara na terra, que para falar a verdade, acho que é só em desenho, acho que o avestruz não faz isso. Vai enfiar a cabeça na terra para não ver a realidade. A realidade é a seguinte, só vai cair a inflação nos Estados Unidos quando tiver recessão. Se tiver recessão nos Estados Unidos, vai ter recessão no resto do planeta, porque aquilo lá é o motor do mundo. Então, só vai ter melhora da inflação nos Estados Unidos quando tiver recessão. Vai ter recessão lá e vai ter recessão para tudo que eu te canto. Cedo ou tarde, é só uma questão de tempo. Eles vão forçar a mão nos juros até conseguirem uma recessão, porque é a única forma de controlar a inflação. E aí E aí